Meu bem-querer é segredo, é sagrado Está sacramentado em meu coração Vai treinando Meu bem-querer, tenho um quê de pecado Acariciado pela emoção Meu bem-querer, meu encanto Tô sofrendo Tanto amor E o que é o sofrer Para mim Que estou jurado para morrer Te amo Meu bem-querer Meu bem-querer Meu bem-querer Meu bem-querer Meu bem-querer Jurado para morrer Te amo Meu bem-querer Tanto amor Meu bem-querer Meu bem-querer Meu bem-querer Tanto amor